Música Olá LASOR! Olá Morty! Então, está tudo bem? HAHAHAHAAAA Cabroes da merda Cacira Bro, what? Fiquesu? Isto foi... Isto foi na meia pouco tempo O que é o meu namorado? Parece o Jimmy Fallon O gajo riu-se de tudo Ai caralho, o antecedor do grupo Ele disse, hey hey Vá, bora lá Olá malta, como é que és? Está tudo fixe convosco em que está tudo ótimo daqui fala a tia? Bem, novos talentos Bem, se não dá para um lado, dá para o outro Não havíamos de tentar Eles estão atacando o objetivo do Bravo 1 Eles estão atacando o objetivo do Bravo 1 Vamos, tipo, ignorar que isto aconteceu, ok? Vamos esquecer Foi o momento Claro, pronto Quem é que tu não gostas? Com quem é que não aceitavas fazer uma música? Eu não vou dizer ninguém Queres um artista Com o qual não aceitavas fazer uma música? Ele fez a cara, eu já treinei esta pergunta aqui Ah, já sei Já sei Só que isso tira muita gente do chá No caso, não faria uma música Deixa-me pensar Primeiro, eu vou Vou Pode justificar Claro que ele não fazia música comigo Ele comigo faz amor Antes de dizer Vou dizer que Já fiz um convite a um artista Não vou dizer o nome Simpsories Evolving Simpsories Não vou dizer que Merda monferno good São eles a rir um com o outro Merdas que não tem piada nenhuma Imaginem se eu tivesse aqui o tempo todo convosco a fazer e fosse o tempo o tempo de toda esta stream fosse 3 horas deu aqui realmente mano foda-se de coisitos e tanques atrás de nós eimba que snipe viste este snipe boa cena do Guilherme bom projeto pá e boas pessoas que estão a entrar neste projeto sinto sinto o Guilherme está a fazer lembrar para além do Cid e da Idade do Gelo é outra coisa qualquer mano mas eu não estou a conseguir perceber quem é a personagem que este Guilherme está a fazer lembrar Kai queres ver o meu picho e não estou a conseguir não estou a conseguir levar até ao escuro sim e sem conversa que a beleza não dá homem por amor de Deus parta-se não diz nada que boneca é este aqui atrás está muito pão sabe o que é que parece com os bonequinhos do carro que não sabe a nada o que é ele está assim o que é isto o que é que tu estás a fazer parece-me uma bola isto é mesmo estúpido este pokémon bro foda-se mano que pokémon da pizza xau xau olha tem as suíte desligo ah foda-se xau 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 xau